A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL OShaus Agora sinceramente Eu não vejo O que é que ele viu em ti Ainda quando te produzias Mas agora Francamente Provavelmente viu uma coisa Que a ti faz muita falta Humanidade Que vergonha Sofia Eduardo Sim? Diz ao Carlos que se aciona o carro, nós vamos entrar pela porta principal. E traz-me a mala, por favor. Isso tudo limpinho! Espero que fico com as mãos em sangue desfregado. Viva, Benedita. Traga-me um café com duas gotas de limão. Doutora, está com dores de cabeça? Estou a ficar, estou a ficar. Estava com a sua letra de tuas. Ninguém diria. Nem um telefonema, uma mensagem, nada. Não, não deu, ok? Eu não parei de pensar em ti. Acordei a meia da noite, a única coisa que eu queria... A única coisa que eu queria era abraçar-te. Mas como não me tinhas ali ao lado, abraçaste a tua mulher, foi? Não, não vou. Estás a ver. Tu sabes que se eu pudesse, eu só estava contigo, sempre. Mentiroso. Estou farta disto, Eduardo. Uma coisa, a André está completamente deprimida, ok? Depois ela teve esta questão de apresentar a queixa contra mim, eu tive que resolver esta questão primeiro, porque... E agora, neste estado em que ela está, se de repente eu chego ao pé dela e lhe peço o divórcio, e sei lá o que é que ela é capaz de fazer. Não, não vou. Encontrando-nos hoje à tarde. Não posso. Já tenho planos. E mesmo que pudesse, eu não queria sair contigo. Olha lá, que planos é que tu tens, irmã? Planos que não te incluem. Eduardo, deixa-me em paz. Bom, mãe, o gabinete esteve a trabalhar numa campanha em massa que associa publicidade em revistas de moda com notícias de sucesso da empresa no estrangeiro. Isso pode ser conseguido com um lobby, uma agência de meios, e, obviamente, uma ação de solidariedade. Pelo menos é isso que está preparado. A pasta que preparaste, David? Está aqui, mãe. Não quer ver? Eu vejo depois. Bom, vocês aqui só não definiram que a ação é que podemos realizar. Quanto a isso, eu gostava de fazer um desfile num bairro problemático, usando as raparigas mesmo do bairro. Uma coisa, género, cova da Moura, daqueles bairros que a comunicação social adora falar. E até podíamos doar algum dinheiro a uma instituição para criar um ateliê, por exemplo, para os jovens do bairro, para os retirar da rua, para os afastar do crime. Parece uma excelente ideia. O que é que tu achas, David? Eu gosto da ideia. Eu posso tratar da produção disso, mãe. Não, tu não tratas de nada. Nós contratamos uma empresa de eventos para o fazer. Eduardo, tu vais ser submetido a uma cirurgia. Ainda vais levar algumas semanas a recuperar. Tem razão, mãe. Quero que avancem com isso tudo. E depois quer saber também qual é o orçamento que temos disponível para a publicidade. Porque, para além das revistas, e do desfile, eu gostava de conseguir arranjar um anúncio de televisão. Qualquer coisa que tenha bastante impacto sobre o público feminino. Fique descansada. Eu vou tratar tudo. Faça isso. Com certeza. Podem ir. Então, boa tarde. Boa tarde. Eduardo, não tinhas a tua consulta com o psicólogo? Tinha e tenho. Então não te atrases, filho. Vê se isso corre bem. Bem, eu imagino que para a Sofia lavar as paredes da bohém deve ter sido um castigo pior do que se tivesse sido presa. Só está a tirar o que merece. André, anda aqui. Anda aqui. Esta fotografia que eu tiraste. Tinha que tirar uma fotografia para a posterioridade. Olha lá. O pior do que andar a lavar as paredes é a roupinha que ela tem vestida. Nem moro até vestir uma coisa dessas. Fantástico. Sabes o quê? Era enviarmos esta fotografia para uma daquelas revistas. Aqueles jornalistas que adoram escândalos. Não pudemos arriscar isso. A Boiama tem tido publicidade negativa que chega. Ah, mãe é que sabe. Mas era divertido. Falaste com o psicólogo. Falei. Ele deu autorização para fazer o transplante. Mas isso é uma ótima notícia. Que bom. Margarida. Não sei, não a vi. Não sei, não a vi. Não sei.